E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como subir muitos troféus aqui no Brawl Stars Então se você quer subir muitos troféus, é essencial que você assista esse vídeo até o final e siga todas as dicas que eu vou passar pra vocês Então galera, sem enrolação, a primeira dica que eu dou pra vocês pra estar subindo muitos troféus galera É ter uma boa sequência de vitórias, sim, porque aqui mesmo já está dizendo Ganhe mais troféus quando tiver vitórias seguidas Ou seja, quando você tem uma boa sequência de vitórias, você ganha ali duas partidas seguidas, três, cinco partidas seguidas Vai aumentando o bônus de troféus que você ganha Então vamos dizer que você vai ganhar dez troféus por ganhar uma partida Então se você tiver uma boa sequência de vitórias, ao invés de ganhar apenas dez troféus Você vai ganhar um bônus de cinco, então vai ganhar quinze troféus no total em apenas uma partida Isso vai adiantar muito o seu progresso ali em conquistar troféus Mas essa não é a dica principal desse vídeo A dica principal é o seguinte galera Quando você joga bastante com um Brawler só O meu caso, eu gosto de jogar bastante com o Barley E ele já está classe 11 aqui Acontece que você vai caindo com oponentes nas partidas Que são muito fortes, que já são muito experientes Essa é uma forma do jogo estar equilibrando as coisas Se você tiver com um Brawler classe baixa Vai ser mais fácil você subir troféus Já se você tiver com classe mais alta Vai ser muito mais difícil estar subindo troféus Então o que eu gosto de fazer é estabelecer uma meta Então vamos dizer que a minha meta é 100 troféus Então eu vou jogar com todos os Brawlers aqui que eu tenho disponíveis Eu sei que é muito difícil Tem muitos Brawlers que eu não gosto de jogar Mas mesmo assim eu gosto de fazer isso Eu jogo com todos os Brawlers até eu obter 100 troféus Aí depois eu aumento a meta para 200 troféus Depois para 300 Isso vai fazer com que instintivamente aqui Eu vá jogando com todos os Brawlers Vai evoluindo no jogo E também conquistando muitos troféus Porque se eu estiver jogando com um Brawler de classe mais baixa Como eu disse para vocês Eu vou cair com oponentes mais fracos Eu vou cair com pessoas ali que não sabem jogar muito o jogo ainda Ou talvez ainda estejam testando o seu Brawler que acabou de ganhar E isso vai me dar uma vantagem imensa aqui durante o jogo E vai me fazer ganhar o máximo de partidas possível Isso vai fazer eu subir muitos troféus aqui na minha conta galera Essa é uma conta nova Mas mesmo assim eu estou conseguindo subir bastante ela Utilizando essas dicas Então se você gostou dessas dicas aqui E não quer perder os próximos vídeos É só se inscrever aqui embaixo Eu te aguardo no próximo vídeo Fui!